Oi, oi, Maria Alice. Fazia tempo com a Maria Alice no vídeo. Maria Alice. Quem é essa? É a Maria Alice. Quem é a Maria Alice? Ela mora lá em cima. Oi? Ela mora no suíte? Mora no suíte. Mora. Ah, tá. Às vezes ela aparece, às vezes não. Entendi. Simpática, gostei. Seja bem-vinda. Ô, Camelinha, Heitor, você sabe que a turma, ela é muito bacanuda, a turma que assiste nós, né? Sim. É uma turma maravilhosa. Você sabe que eles já estão lá nas redes sociais? Ah. Que é, tem o Gazeta Mulheres, né? Mas não vão... Vocês prometem que vocês não vão rir? Ai, não sei. Depende. Porque você é a pronta cada um. Não, mas não fui eu. Não sei. Ó, tem uma turma... Eu falei que, né... Tá só até com medo, Pampa. Do Sírvio Rezende. Ah. Mas aí a turma tá falando, eu falei que ele tá parecendo o Zé do Cachão, né? Foi. Foi. A turma falou que não, que ele tá parecendo o Issao Yamamura. Lógico. Olha. É um bocadinho. Acho que é a maquiagem. É a maquiagem. É a maquiagem. Posso mandar um beijo rápido? Porque ontem foi meu aniversário e algumas pessoas, assim, alguns, né? Vocês queridos, né? O Lion e alguns outros apresentadores. O Catelli, beijo que mandou. A Mileira Machado, a Michele Barros que veio aqui e mandou. A Carla. Olha, o Marcelo Mancini. Beijo pra todo mundo que me mandou beijo hoje. Me ligaram. Me ligaram. Obrigada, turma. Muito amor, né? Tinha tão bom fazer aniversário. Ah, e passar com vocês aqui foi muito gostoso. Teve bolinha em casa? Teve bolo. Teve... Ai, foi gostoso. Ai, que bom. Merecido. A senhora merece. Obrigada. Falei com o Aurélio. Falei horas com o Aurélio. Ai, Jesus. Não vamos nem na corda. É, não, não vamos. Falando em Saia Mamura, posso fazer uma mágica rápida? Por favor. Olha só, eu tô assim, né? O meu óculos tá assim, né? Olha o que vai acontecer com ele. Ó, ó. Ó. Essa mágica eu gostei. Pronto. Palma. Não atrapalho mais. Palma. Gostei, gostei, gostei. Mas pra tirar também tem que ser com mágica ou não? Como é que faz pra desfazer a mágica? É assim, olha. Te falar, viu? Aí aparece aqui. Te contar. Ó, gente, bora trabalhar. Bora, bora. Bora fazer fofoca. E daqui a pouco nós temos uma exclusiva. Verdade, Heitor. Parabéns. O Heitor que conseguiu. Vocês aí que estão querendo, pensando, como será que tá Rodrigo Faro, caracterizado de Silvio Santos? Ai. Será que tá bom? Será que tá ruim? Como que tá a maquiagem? Está parecido. Você conseguiu foto? Temos imagens. Daqui a pouco nós vamos mostrar em primeira mão. Parabéns, Heitor. Parabéns. Vamos mostrar em primeira mão uma foto do bastidor da gravação que o Rodrigo Faro está interpretando o Silvio Santos, né? Não é uma biografia da vida do Silvio, é só um trecho, né, da vida. É, na verdade, de quando aconteceu aquele sequestro lá em 2001, né? Foi um momento muito complicado na vida do Silvio. Ele ficou de refém durante horas na própria casa. E aí o Zucateli, o Zucateli que você falou agora, o Rodrigo Faro, ele vai estar no filme interpretando o Silvio Santos. E aí a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Antes, vamos para uma outra notícia que é séria, na verdade, viu, gente? A gente começa falando da Angélica. Sim, minha querida. do podcast da Giovanna Ilbenk e da Fernanda Paes Leme. Ai, que linda! Ai, lindona, né? Nossa, como ela tá linda, né? Maravilhosa, tá mesmo. Tá muito bonita. Bonitona. E aí lá ela falou de vários assuntos. E um dos assuntos abordados ali que ela decidiu contar foi quando ela sofreu um assédio aos 15 anos de idade. Ela já tinha revelado, né, há um tempo, há uns meses nós chegamos a comentar também esse assunto, porém ela deu mais detalhes. E ela conta também, gente, como foi a repercussão dessa história depois que ela contou, porque ela disse que chegou muitos relatos de várias mulheres que passaram por situações parecidas. Então vamos ver como foi essa história. Roda aí. Importante, né? Super, sempre sensata. Importante a fala dela, necessária e muito corajosa também, porque ela decidiu expor uma situação da própria vida, né, um trauma que aconteceu quando ela tinha 15 anos de idade. E eu acredito também que só agora ela conseguiu refletir sobre esse assunto, né? Sobre o que aconteceu há muito tempo atrás. Porque é aquela coisa, às vezes a gente não quer acreditar no que tá acontecendo, a gente entra num processo de negação, falando, não é possível que foi essa a intenção da pessoa. E não, foi a intenção sim, né? E agora ela é uma mulher madura, crescida, com filhos, com uma filha, inclusive, a Eva, né, que tá ali no início da adolescência. Então é muito importante a Angélica, uma pessoa pública e admirada, falar de um assunto tão delicado e tão complicado, que precisa muito ser conversado, ainda mais com as notícias que nós estamos acompanhando. Sem dúvida alguma. Sem dúvida nenhuma. De uma forma, de um tempo pra cá, né, em relação ao Brasil. Então é necessário, é importante, parabéns pela Angélica, pela coragem, né, de falar desse assunto. E ela como ídala, né, Heitor, perdão te interromper. Claro, mas vira, tia. É, Camelinha, acho que ela como ídala, ela acaba dando voz às outras moças também, que às vezes estavam querendo falar e não tinham coragem. Aí elas se tomam dessa coragem. Ela se aproxima, né, de quem precisa também. De quem precisa. Ou até reconhecer, tia, porque às vezes você passou por um assédio e você não sabe reconhecer que aquilo foi um assédio. Justamente. Então quando ela fala da situação dela, uma pessoa em casa pode falar, gente, isso aconteceu comigo, eu já passei por uma situação dessa. Isso, boa. Então eu passei por um assédio e não sabia que foi um assédio. Não tinha, não tinha essa consciência. Então é importante toda essa declaração e esse apoio que ela está fazendo justamente com essa causa. Agora a Angélica também falou de outros assuntos, gente. O que mais? Ela relembrou o namoro dela com o César Filho. Mas de novo, Angélica? Por quê? César Filho, menina. E você vê que coisa, né? César Filho tá pintando o cabelo, hein? Eu reparei outro dia. Que cor que tá agora? O homem que começa a pintar o cabelo, não sei não. Mas tá cajou ou tá preto? Não, o dele tá preto. Preto? Tá preto. É mais moderno. Eu reparei. Reparei. É, tia? Tá um pretão assim, ó lá. Você reparou, tia? Ó, o Simar falou que ele é dessa época, ele trabalhava com eles nessa época. Ah, com a Angélica, né? Com a Angélica. Olha lá, gente. Não, eu reparei. Eu acho ele uma graça, ele, né? O César, a esposa dele, a Milena. Mas você sabe que a própria Angélica fala que hoje em dia, ela não consegue enxergar mais essa relação de uma forma viável, né? Porque era uma diferença de idade. Enorme. Gritante. Bem grande. Ela tinha 15 anos de idade, ele já tava, acho que com 28, 27. É, uma coisa assim, né? O que não tem que acontecer, né, gente? Mas aí, ela falou desse assunto. Roda aí pra gente, né? E namoro longo, sete anos. Namoro longo, sete anos. Ah, mas quando não se vê é uma maravilha, né? Dá pra viver uma vida, né? Tia. Eu tô com a Aurélia, assim, ele tá no suarão, eu tô aqui, vai durar anos esse nosso relacionamento. Mas, ó, ao contrário da Angélica, você tem a tecnologia agora, seu pai. É verdade, a senhora pode fazer FaceTime, pode fazer videochamada. Ou a meu favor ou contra, né, menina? Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. E ela também falou de Luciano Huck, né, gente? Falou de uma relação antiga, mas também falou do atual. E aí, ela revelou algo muito engraçado. Porque Angélica e Luciano Huck, eles gostam muito de comemorar, fazer festa, evento, sabe? E o que que acontece? No começo, quando o Luciano Huck era mais novo, ele gostava, assim, de virar a madrugada. Ah, é? Porém, com o tempo que foi passando, as festas foram acabando mais cedo. Ele foi ficando cansado. A idade vai chegando. É, só que a questão é que não tá no convite, assim, festa até as duas horas da manhã. Ele simplesmente vai lá e tira da tomada mesmo. Ah, não. Ele expulsa as pessoas. Ele não põe nem bandeira branca. Porque quando toca bandeira branca, o salão já começa a acender, você já sabe que é pra ir embora. Boa, boa. Não faz nem isso, Heitor. Não. Puxa na tomada. Ele puxa na tomada e fala assim, galera, se vocês quiserem ficar na sala, beleza. Mas o som acabou por aqui. E quem deu todos esses detalhes foi a Fernanda Paesleiro, que já estava numa festa e aconteceu isso. Maravilhoso. Roda aí pra gente ver. Maravilhoso, gente. Mas é bom estipular essa regra, né? Vai acabar as duas. Aí pronto. Mas você viu, precisou de uma mulher pra organizar o negócio. É, sempre. Sempre. Olha lá, por não, Luciano. Vamos ter educação agora. Eu mesma quero ir embora às vezes, quando eu faço festa na minha própria casa. Sabe assim, quero ir embora da festa. Ah, tá em casa. Tem horário que já deu. É, pra mim também. Mas aí eu me retiro. Ótimo. É. Ótimo. Vai deitar, né? Não é? Combinado. Combinado. Ai, gente. Faça o Hulk. Aguentando também uma coisa ali, que você não tá mais afim. Sim. E o tempo não passa, né? É. O tempo não passa. E você não pode ir embora, porque a casa é sua. É, exato. O tempo de festa em casa é que você não pode ir embora. Você não pode ir embora. É verdade. Não é verdade? É verdade. Mas ó, daqui a pouco... Na volta da Camelinha. Na volta. Vamos ter o quê? A exclusiva. Olá! Boa! A exclusiva. Vamos ver se o Faro está parecendo ou não o Silvio Santos. Será? Será que a caracterização está boa? O que a senhora acha? Será que parece o Silvio Santos? Eu tô achando que vocês estão armando pra mim. Vai aparecer o fofoca e temos agora o nosso momento exclusivo. Exclusivo! Tem até os óculos escuros. Boa, tia. Pra ficar, mas... Você ficou muito estilosa. Não, ela tá muito. Eu preciso dizer que você ficou muito estilosa. Não, ela tá maravilhosa. Obrigada, Litor. Obrigada. Tá linda, tá mesmo. Vê se melhorou a cadeirinha pra você. Nossa, você trocou comigo, tia? Trocou. Ai, que bom. Dá uma melhorada. Melhorou. Aquela alfalia tá me escorrendo. Pronto. Agora tô bem, tô bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Rodrigo Faro foi convidado para interpretar Silvio Santos. Isso. Um filme que vai falar de um trecho, de um momento da vida do Silvio Santos que aconteceu lá em 2001. Pode. Que foi o sequestro que aconteceu logo depois que a Patrícia, né? A Bravanel saiu, conseguiu sair de casa. Aconteceu que o rapaz voltou. Voltou. E ficou ali oito horas com o Silvio dentro de casa. E o Silvio de refém desse rapaz. Sim. E aí, o filme vai justamente falar dessa situação toda que aconteceu durante essas oito horas que o Silvio ficou refém. Quem foi chamado para interpretar Silvio foi Rodrigo Faro. Então vamos ver como que ficou a caracterização, se Rodrigo Faro está parecido ou não com Silvio Santos. Coloca na tela pra gente, por favor. Opa! Pois muito que bem, gente. Gente, essa é a foto da caracterização de Rodrigo Faro para interpretar Silvio Santos. O que aconteceu com a testa dele? Peraí, mas ele vai interpretar o Zucateli, eu tô achando. Não é o Silvio Santos? Pois então, tia. Não é, Traquino? Peraí. Essa é a caracterização, a foto que eu recebi dos bastidores, mostrando. Começou a gravação há pouco tempo, tá, gente? Então é realmente... Já vão rever essa caracterização. Dá tempo de arrumar, é bem isso. O cabelinho apertou uma coisa séria mesmo. O que houve com a testa, né? Tá muito grande a testa. Sabe o que aconteceu? Ó, a gente tá colocando uma foto, mais ou menos da época ali de 2001, do Silvio também, pra comparar com a época do filme. Põe uma do Zucateli depois. Põe. Será que vai estar parecendo com o Zucateli? Eu acho que o Silvio tem um rosto mais largo. O dele ficou mais uma coisa pra cima. É, eu acho que talvez a prótese... Não sei se é um silicone, né, que coloca na cabeça uma prótese pra colocar, pra deixar o cabelo assim. Aquela front line. Isso, mas às vezes eu acho que isso pode aumentar o rosto, né, tia? É, pra cima, né, eu achei. Porque você viu do Silvio, é mais quadrada a cabeça dele, me parece. Com os fios dos cabelos, eu consigo reconhecer mais, um pouco mais. Mas assim, não dá pra ignorar a testa. Sim, é. Colocaram uma barriguinha também, você viu? Colocaram uma barriguinha e nessa foto... Já o pijama. É. Nessa foto a gente vê já o pijama, né? Que barato. Então a gente já reconhece também... O pijama combina. Claro, o pijama combina bem. Mas realmente a caracterização dessa parte da testa tá em excesso, né? Não deu muito certo, não. Tá bem em excesso. Eu acho que a produção fez uma com o Zucatelli. Fez? Ah, vamos ver, vamos ver quem parece mais. Porque aí a gente já pode até fazer o filme do Zucca, que é o filme do amigo, né? Que a gente tem nome, inclusive, do Zucatelli. Pode ser ele, a Paçoca e o... Esqueci o nome do outro, do cachorrinho dele. Perdão, Zucca. Mas olha, eu acho... Não parece o Silvio, gente. É esse que tá o Zé Rubens Chachá também, não, né? Ah, eu vou checar. É porque tem a série, eu acho que você gravou. É porque tem a série, é. Isso, ó. Ele tá na série. A série é mais biografia. Esse filme vai ser bem interessante, né? Vai. O recorte que eles escolheram. Isso, Camininha. Muito legal. É um momento muito tenso, né? É um momento muito tenso. Assim, não se tem ainda a data de quando será o filme, porque eles começaram a gravar agora, no início desse segundo semestre, que a gente começou há pouco tempo, né? Verdade. Então, assim, eles começaram a gravar agora, essa foto acabou, enfim, vazando. Vazando pra você, né, Daná? Vazando também. E aí, enfim, temos agora já uma ideia de como será. O Silvio, ele aprovou, tá, gente? Aprovou? Aprovou. Ah, que bom. O Rodrigo Faro disse que teve o aval pra fazer esse filme. De repente, com a luz do estúdio, né? É, ele não aprovou a caracterização, ele aprovou o filme, tá? Que fique claro. Não sei se chegou pro Silvio essa foto. Talvez chegue agora. Silvio, muda de canal. É, é verdade. Mas agora que ele tá descobrindo também. Assim, se a produção também do filme quiser entrar em contato pra gente, pra falar, não, mas calma, faltou um detalhe. Nessa foto não tava completo. Não tava pronto. Enfim, a gente tá aqui também aberto pra qualquer resposta, né? Porque o pijaminha tá aberto, dá pra ver a barriguinha fácil. Isso. Ainda faltava algum ajuste. Faltou talvez descer aqui a peruca, enfim. É, a tomada, né? Pode ser. É, vamos. Mas enfim, a gente tem que usar o capelli? Acho que tem. A Bruninha já deixou feita. Ela é... Ah, eu acho que parece. Mas ainda assim não dá, tia. Não, mas parece assim não dá. Parece da mesma família. Olha lá, não parece? Da mesma família. Um avô, né? É, um avô. O irmão mais velho, o irmão mais velho. É, lógico, o suco é um pão, né? É um pão, é. Ai, queridíssimo, queridíssimo. Queridíssimo. Aí outros dois que eu não falei, Rony Vô e Kika Vô me ligaram também. Ai, maravilhoso, beijos. Ai, meu Deus do céu. Mas o Azul, cara, não fica bravo, tá? Não. A gente achou o Rodrigo Faro lindo nessa caracterização, né? Não, a gente não achou. A gente não achou. Só te achou. A gente não achou, tia, não dá. Falando em lindo, vocês viram de rabinho de olho o que aconteceu aqui? A direita, fora das câmeras? Ai, eu não consegui ver. Não acredita, a Bamba Brusqueta? Ai, meu Deus! Meu Deus! Deixa eu ver, deixa eu pôr os óculos. Olha o estilo! Acho que não pode mostrar ainda. Não estou enxergando. Ainda não mostra, ainda não mostra. Ainda não, ainda não. Mas lembra que no começo do programa eu disse que Franchuli seria transformado? A transformação aconteceu. Está parecendo o Silvio aqui em cima. Ele está mais Silvio do que o Faro, né? O Aldo e o Faro. Não perca, não perca. Meu Deus do céu! Bom, agora vamos falar desse chefão da Globo que parece... Isso que aí é bomba também. É, Heitor? É bomba, né? Nossa, essa é bomba. Camelinha, parece que o seu Boninho não gostou nada, nada, nada da esposa dele ser mandada embora, né? Lógico, né? Não dava pra gostar, né? Segundo o em off, ele chegou a bater boca para emplacar Ana Furtado no encontro. Então, essa mágoa dele já vem de alguns tempos, né? Bom, com a saída da Fátima Bernardes, ele já estava querendo, né, ali nos bastidores, né, colocar a esposa dele no lugar dela, né? A Ana Furtado. Não só porque é a esposa dele, mas porque ela é uma ótima profissional. Excelente. Então, nós concordamos e é verdade, senão nós diríamos. Bom, e ele estava empolgado com isso, né? Só que por ironia do destino, a escolhida foi a querida Patrícia Poeta, né? E aí, sem sucesso, parece que ele ficou muito furioso lá nos corredores da Globo e parece que o climão se instaurou por lá. Então, aquela história de que todo mundo estava bem, estava tranquilo, não é muito verdade. É. Segundo a turma lá do em off, o que chegou pra eles é que ele teria ficado bem bravo lá com a turma, né? Ontem mesmo, a gente chegou a comentar. Gente, a Ana Furtado, eu acho que é uma coisa muito óbvia. Eu acredito que ela imaginava, sim, a possibilidade dela ser atitulada no encontro. E ela deve ter sido cogitada de verdade, né? Também acho. Verdade. Também acho. Mas assim, algo aconteceu que foi definido, Patrícia Poeta. É verdade. Muitas reuniões, né? Muitas coisas acontecem. Algo muito grande, né? Porque se nem o Boninho conseguiu emplacar... É. O encontro não está ali encabeçado pelo Boninho. Tem isso também. É o Mariano Boni, que é o diretor ali dessa Super Manhã, que entra o Mais Você, o É de Casa também. E outros programas também. Acredito que é o Altas Horas e o Converso com o Bial também é Mariano Boni. E aí o Boninho não está. Ele não consegue mandar, de fato, ali como ele manda no BBB, por exemplo. Que aí ele consegue falar amém pra tudo. É, que aí amém é o dele. Mas às vezes eu nem mandar, né, Heitor? Aquela coisa cordial, né, da empresa. Olha, por favor. Porque uma época teve isso das novelas. Eu lembro que, por exemplo, diretor casado com atriz não podia escalar a sua própria esposa. Ah, tinha essa regra? Tinha. Pra não ficar chato? Pra não ficar chato. Mas o amigo diretor colega escalava a esposa desse que fazia o contrário com aquele. Era uma coisa assim, digamos, de um acordo de cavalheiros. Eu acho que no encontro, a Globo costuma fazer aquelas pesquisas de colocar quem vai ser a âncora e colocar o público pra votar, mesmo pesquisas de campo, né, pra ver quem tem mais aprovação. Então talvez tenha existido algum processo que nós não sabemos. É verdade. E que tenha dado pra Ana Furtado, tirado da Ana Furtado a vaga. Sim, entendi. Né, pode ser? Mas assim, eu acho que tem outra coisa que pesa aí. É necessário pensar e avaliar que a situação do Boninho, não com relação ao BBB, mas com outros programas, não sei se tá tão boa, né, tia? Ah, é verdade. Como assim, gente? Porque parece, segundo algumas fotos da Globo também que informaram lá o E-Off, parece que ele teria se exaltado numa reunião com a diretoria lá da Globo. E, de certa forma, essa diretoria teria meio que, vamos chamar assim, jogado na cara dele, os fracassos não só do Zig Zag, mas também como do Mestres do Sabor. Que foi cancelado ontem. Que também foi cancelado, entendeu? E o Zig Zag foi realmente um fracasso. É, é um... É, tanto. E era um programa caro, mas era um programa caro. Não, só de ligar, assim, a televisão dá pra ver o preço. Era uma estrutura enorme aqui, Alô. A gente ligava a TV, a gente via o preço e via como era chato aqui. Eu não entendi as regras, era difícil de entender. Vi. Bom, e aí, né, ele teria sugerido algumas ideias pra ela furtada, mas a Globo, né, tá mais de olho agora numa galera nova, né, em torno a Maísa, né, eles tão querendo dar uma mudada. Bom, seguindo a história do Boninho, aí a gente pensa assim, bom, então se ele tá tão insatisfeito, né, Que a esposa saiu, né, como o Heitor falou, né, ele não manda ali, porque ele é um outro diretor que manda, né, na super manhã. Sim. Lógico, ele continua ali com o Big Brother, né, essa linha... Com os reality. Reality, né, Heitor? Sim, sim. Fala. Será que ele se mantém na Globo? Ah, sim. Não, aí já é demais também. Porque ele é muito competente. Vocês acham que ele vai sair? Eita, não, a gente, meu amor, a gente não acha nada. A gente fala o que chega aqui. Vocês só falam o que tá num passeio lá. Mas não tem problema pro meu lado. Já tô cheia das contas pra pagar. Já tô sem problema. Já tô cheia dos problemas. Se tá inscrito, eu falo. É isso, Tia? É o que eu falava ali, né, no BBB. Tô sem problema. Ah, meu, meu inferno astral acabou. Deus me ouça, pelo amor de Deus. Amém. Que eu vou falar, viu, bom? Mas, segundo o querido Alessandro Nobianco, que é um querido lá da IgE, ele, segundo ele, né, o Big Brother e No Limite, né, estariam, assim, ameaçados, não o programa, né, mas ele, Boninho, teria ameaçado deixar. Nossa! Né, tanto um quanto o outro. O No Limite deu certo? Essa edição, não, né? Não deu certo. Assim, foi confirmado uma temporada pro ano que vem, mas sei lá que deu certo, não deu. Tá. Tá, não foi, pedia pro SBT várias vezes, principalmente quando tinha jogo, SBT, dobrava, triplicava, não tinha conta. Eu era tão fã do No Limite lá, lá atrás, no começo. Essa temporada foi melhor. Foi, né? Foi melhor. Eu assisti, assim, ocasionalmente, eu não acompanhei todos os dias. O Fernando Fernando foi ótimo também, ele mandou muito bem. Eu gostei bastante dele também, bastante, foi um acerto. E foi muito bem aceito pelo público. Isso o povo que fala ou você, Hitor? Não, o povo, eu e também os homens. Eu também falo. Não, de que eu gostei do Fernando? Não, 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 é que o No Limite foi naquele dia. Ah, isso eu acho que é o povo. Não, mas foi melhor. Foi melhor que do ano passado e teremos uma temporada no que vem. Sim, é. Então, conseguiram, né? Bom, finalizando a história do Morinho, parece que a turma da Globo estaria ali, né, mexendo os pauzinhos pra pelo menos ele concluir o Big Brother 23, pra vocês verem como tá o negócio. Nossa, será que ele sairia mesmo? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu também acho que não. Já ele falou também. Ele tem muitos erros, mas um acerto gigantesco, né, que é o Big Brother. Sim, com certeza. Não é? Um dos maiores faturamentos da Globo, que faz o ano. O ano da Globo. Verdade, né? Bom, gente. Bom, aí segundo fontes da Globo, lá, né, ele disseram o seguinte. Morinho quer deixar claro que, além disso, ser uma mentira é algo que ele nunca faria. Não seria profissional. Sobre ele ter ameaçado sair por conta de Ana Furtado, ele fez questão que avisasse. Achou uma acusação mentirosa e desnecessária. Ele também foi questionado lá no Twister e ele resumiu em uma só palavra a sua saída da Globo. Mentira! Mentira! Ah, é só o polvo falando, então. É o polvo falando, né? É só o polvo causando. Mas o tempo dirá, né? Sim, sim, sim. O tempo é o... Essa pipoca da Ivete tem que explodir, viu? Porque se não explodir, aí eu acho que pode ficar feio. Então, eu vou falar, é verdade. Eu não sei, não, essa pipoca da Ivete. Você acha que não vai dar certo? Essa pipoca tem que estourar muito. Ah, eu não sei. Mas eu gostava do The Masked Singer. Também. Mas quando era noite? Quando era noite? Então, porque depois passou pra tarde. Ah, é verdade. Aí eu não assisti mais. Olha lá, viu? Eu só assisti à noite. Mas eu gostava da Ivete apresentando. Eu também. A gente também. A Sernina também comentava. O Heitor. Gostava muito. A gente gostava à noite. Mas quando foi pra tarde, deu mal. E a pipoca vai ter o quê? São vários games. Ah, é de game. Chama pipoca? É pipoca da Ivete. Pipoca da Ivete. É se eu perdi. Dia 24. Ah, é? Dia 24, domingo. É de game, então. É de game. São várias brincadeiras, gincanas. Olha que legal. Um passa-repassa. É um zigue-zague da Ivete. É. Só que bem mais fácil de entender. É. Bem mais fácil. E com um cenário mais acessível. Bem mais. Boa. Já resolvi. Se não era assim, eles já pegaram a ideia e vão fazer. Não, vai ser assim. Não é, Heitor? Vai ser. A gente se despede? Não sei. Tem mais? Até a próxima entrada, é. Acho que a gente se vê. A gente se vê em breve. A gente se vê. A gente se vê em breve. 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 A gente se vê em breve.